Bom galera, vou trazer um update rápido sobre aquele problema do vídeo de ontem que eu postei sobre o calote que eu levei da loja PSN Game JP Bom, a força nossa é muito grande, graças a vocês meus inscritos lindos do coração ao Marginal que fez um vídeo também, ao mítico jovem que está me dando essa força aí, beleza show de bola, ao Neo que me deu uma ajuda aí e o rapaz me mandou um dinheiro na conta no mercado pago, 70 reais, tá lá eu paguei para o boleto e ele me mandou 70 reais de volta no mercado pago e eu vou deixar o vídeo ainda aqui no canal, porque esse dinheiro eu só posso receber no dia 14 de março ele tem um prazo aí para esse dinheiro cair na minha conta enquanto esse dinheiro não cair na minha conta, por enquanto eu vou contar que eu ainda não recebi mas uma parte já foi andada aí que já está na minha conta no mercado pago ele pode tentar pedir o dinheiro de volta, entrar em disputa lá no mercado pago mas como eu tenho o boleto e o comprovante que eu paguei o boleto eu posso reclamar que eu não recebi o produto e eles realmente deixam o dinheiro na minha conta mas de qualquer modo o dinheiro ainda não caiu, está no mercado pago, já é um processo muito, muito, muito bom eu agradeço a todos vocês pela ajuda mas vamos esperar aí, foi um tal de Thales que depositou hoje às 13h13 da tarde mas de qualquer modo eu quero agradecer a ajuda de vocês vamos esperar, mais para frente eu vou postar um vídeo agora eu vou passar meu carnaval mais tranquilo, menos com raiva e eu quero agradecer a todos vocês, um bom carnaval para todos fiquem com Deus, galera, brigadão mesmo, um abraço